A procura por voos domésticos registrou em janeiro crescimento de 9,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com o resultado, já são 16 meses seguidos de crescimento. A oferta de voos também aumentou 4% e foi recorde nos últimos 10 anos. Apenas em janeiro foram transportados mais de 9 milhões de passageiros.